Hoje eu vou falar minhas primeiras impressões sobre o perfume Pickford Peer, um novo lançamento da We Pink. Gente, me desculpa se eu falei errado, hein? Para quem gosta de uma fragrância delicada, levemente adocicada, frutada, ela tem a predominância da pera, porém, ela tem um aspecto um pouco floral, frutado e levemente doce. É uma fragrância bastante delicada, dá pra se usar no dia a dia e no frio eu achei ela extremamente gostosa, gente. Vocês não estão entendendo o quão eu achei gostosa essa fragrância. Ela, no momento, não está disponível para venda, mas quem tiver curiosidade de sentir, vai conseguir sentir em um quiosque específico aqui de São Paulo. Gente, eu fiz um vídeo tentando acertar qual seria aquela fragrância que ela se inspira. E eu acertei, é da John Malone. No braço esquerdo eu coloquei o cheirinho, né, a fragrância da We Pink, eu borrifei bastante. E no braço direito eu coloquei a fragrância da John Malone, borrifei bastante. E vou mostrar pra vocês. Dá pra vocês sentirem nesse mesmo shopping que tem a John Malone do lado e também tem uma Sephora que dá pra sentir a fragrância, gente. Muito interessante. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças das fragrâncias para vocês.